Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje vamos ter a rotina de troquinha de uma menina muito emburrada. Ela é linda, gente, mas o que ela tem de linda, ela é de mal-humorada, viu? É uma nenezinha do Kit Grace. E eu vou ter que pedir pra vocês, pra vocês me ajudarem a escolher um nome pra ela, porque não ter nome deixa ela mais mal-humorada ainda. Mas ela é linda, viu? Vocês vão gostar. Aproveitando, que eu sei que vocês vão gostar, eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito, que aproveite esse momento e se inscreva no canal, curta o vídeo, acione o sininho, pra que não perca nenhum vídeo nosso que sair por aqui. E tenho também aquele pedido adicional de sempre. Assim que você clicar em curtir, não se esqueça de clicar também no Repar. Clicando em Repar, você vai estar ajudando o YouTube a entender que você amou nosso conteúdo e ele vai começar a mandar esse vídeo pra mais e mais pessoas. Então não esqueça, não custa nada pra você, eu sou uma pessoa legal, eu falo sempre isso, meus meninos são lindos e você vai gostar com certeza. Então, clica em curtir, não esquece, e depois clica em Repar, confirma, pra que o YouTube alavanque esse vídeo pra mais e mais pessoas, tá bom? E a partir de agora, todo o vídeo eu vou fazer um lembrete pra vocês. Dia 27 de outubro, vai ter um encontro e rebordem lá no Parque Ibirapuera, vai ser o encontro Halloween barra Mês das Crianças. Então, se você é de São Paulo ou vai estar por aqui de passagem, dê um pulinho lá no Parque Ibirapuera, no Portão 1, dia 27, domingo, às 11 horas, que você vai conhecer várias cegonhas, vários bebês lindos, e não importa que você não tenha bebê, tá? Você pode ir apenas pra conhecer. Se você é amante desse mundo reborn boneca, você vai gostar, tenho certeza. Agora sim, bora pro vídeo. Aqui tá essa menina emburrada, vê o que fazer pra convencer ela a deixar eu trocar ela, porque ela tá muito brava, não sei por quê. Não tenho, não tô. Por que você tá brava? Ah, porque você me abenou ali do ladinho, sem roupa. Fala mais alto que eu não tô ouvindo. Não tô te ouvindo. Aí você me deixou abenou ladinho, ali do ladinho, sem roupa. Mas é porque eu ia trocar você, filha. Mas eu fiquei com frio. Você dormiu com frio? Dormi. Ai, não fica chateada, eu vou trocar você agora. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Você não vai tirar esse bico? Não, vou ficar com ele até você terminar, mamãe. Tira o bico. Não. Tira o bico. Eu não vou tirar, não. Você vai ficar bicuda assim? Vou. Você sabe que você não tem nem nome, né, filha? O quê? Você não tem nem nome. Mamãe não deu nome pra você. Mãe, você não batizou eu, mãe? Oi? Não me batizou? Não. Mãe, como você é? Depois que eu te trocar, se você é bonitinha, você vai pedir pra eu assistir e escolher o nome pra você, tá bom? Tá bom. Não vai tirar o bico mesmo? Não. Não? Não. Tá bom. Eu vou colocar essa roupinha pra você aqui, olha. do Superman. Gostou? Gostei. Ah, então tá bom. Porque não tá frio, né? Então a mamãe vai colocar essa roupinha em você, tá? Pra ficar uma super gatona, tá bom? Tá bom. Tira o bico. Não. Teimosa. Eu só teimosa, não. É, sim. Vem cá com a mamãe, pra mamãe. Tirar só. Tá. Oi? Eu não vi que você fez calça e maminha, você virou o pescoço dela. Coitado com o meu, mãe. Não, não vou virar o seu pescocinho, não, tá bom? Vocês todos viram, é isso? É, vimos, lógico. É? Todo mundo olhando no meu irmão, tudo lá de cima. Lá de cima, vocês viram? Vimos. Oh, meu Deus do céu. Mas foi sem querer, filha. Não, não sei. Mas, e ela, ela, que eu virei o pescoço, ela não ficou brava. Ela ficou sorridente. E você, que eu não fiz nada com você, você tá brava? Ah, eu tô com o corpo sem roupa, mamãe. Mas já tô colocando roupinha em você. Você vai ficar com uma roupa de super heroína. Falta. Tira o bico. Não. A fralda, esqueci da fralda, é verdade. Nossa, que mãe desnaturada que eu sou. Não. Desculpa. Não, tô querendo. Desculpa, tá? Eu tenho que lembrar você, mãe. Quê? Eu tenho que lembrar você. Ah, me perdoa. Ah, eu vou colocar agora uma fralda novinha, cheirosinha. Tá bom? Tá bom e bonitinha, cheia de ursinho. Olha, que linda. Que lindo. Não, solta, solta. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá. Já viu? Já. Posso pegar? Pode. Tá bom, obrigada, tá? Tá. Gente, essa daqui, essa neném é do Kit Grace. Eu tinha uma média. Se eu tiver a foto dela, eu coloco por aqui pra vocês verem qual que é. E eu troquei por essa. Eu não costumo trocar bebês, tá? Quem me conhece sabe que eu não gosto de trocar bebê. Mas, eu sou apaixonada por essa neném aqui. E quando veio a oportunidade de fazer essa troca, eu não pensei duas vezes. Aí você pode falar assim, ai, só, mas a média é tão lindinha. É, ela é lindinha. Mas essa bicudinha é a coisa mais fofa que eu já vi. Nossa, meu. É linda. Só que assim, ela é marrentinha, viu? Tem que ter paciência com ela, que o bichinho é marrenta. Pronto. Coloquei fraldinha agora, tá bom? Tá bom. Tá feliz agora? Tô, mas eu vou ficar com o bico ainda. Tira o bico, filha. Não, eu vou tirar não. Tira agora. Não. Teimosa, malcriada. Tô mal, mãe. Tá bom. E aí, minha gente, eu troquei com uma amiga desse mundo reborn, né? E eu fiquei super feliz. Não me arrependo da troca. Apesar de ela ser mal-humorada desse jeito. Hum. Eu não me arrependo da troca. Eu sou doidinha por essa neném. Ai, que linda que você ficou, filha. Hum, eu achei também. Você achou? Gostei, gostei. Então, tira o bico. Não. Tá bom. Vou colocar esse... Tô tentando, gente, fazer ela tirar o bico. Vou colocar esse sapatinho pra combinar. Olha que lindo, filha. Eu adoro essa cor, mãe. Você gosta? Adoro. Então, vamos colocar um sapatinho vermelhinho? Vamos. Será que serve nesse seu pezão? Mãe, não é pezão não. É pezão grande. Não é, mas é um pezinho, um pãozinho. É um pãozinho mesmo. Posso mostrar pras tias? Pãozinho. Olha, gente, o pezinho, pãozinho. Se eu fizer cosca, você ri? Ai. Mãe, minha barata. Tá bom. Desculpa. Você não gosta, né? Não gosto, não. Já ficou brava de novo? É. Ô, meu Deus do céu. Ô, menina brava, viu? A mamãe tá colocando roupinha porque você tava lá peladinha e tá esfriando, né, filha? Tá. Ela tá fazendo fio. Né, filha? É, mãe. Tá fazendo fio. Tá rouca, ô, filha, que a mãe deixou ser peladinha, né? Ô, eu dei uma falhada aqui na minha voz, mãe. Pronto. Passou, passou. Passou. Abaixa os bracinhos. Abaixa. Tá bom. Tá bom assim? Tá. Agora eu vou dar uma pausa porque eu vou arrumar o seu cabelo, tá bom? Tá bom. Eu vou só pentear o cabelo rapidinho porque eu vou colocar este lacinho. Olha que coisa linda, filha. Pra combinar com sua roupinha. É tudo de renda, ó. É muito bonito. Gostou? Adorei. Então fala pras titias, eu que você já volta. Fala. Já volto, tá, titias? Picudinha mesmo. Assim mesmo, tá o fim. Elas têm que gostar de você assim? Sim. Eu vou colocar o lacinho e já volto, tá? Tá maluco. Tchau. Voltamos. Oi, gente. Voltei. Olha como você tá linda, filha. É. Tô maravilhosa. Então vamos tirar este biquinho? Não. Por quê? Porque eu não quero. Você é mal humorada. Você parece uma velhinha. Não sou. É que eu tenho a boca muito bonita. Tem, meu. Seu biquinho é a coisa mais linda. O que você achou do seu lacinho? Deixa eu levantar um pouquinho você pra as titias verem. O que você achou? Lindo, mãe. E o cabelo, seu cabelo todo chanelzinho. Olha que coisa mais linda. Você gosta, né, filha? Muito, muito, muito. Quer que eu corte bem, Joãozinho, o seu cabelo? Não, 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 mãesinha. Tá? Fazer assim pra fazer chuquinha. Ah, tá. Então tá bom. Não vou cortar não, tá? Tá bom. Já é mal humorada. Se eu fizer o que você não quer, nossa senhora. Ela pode. Mas eu só faço assim porque você é obediente, tá bom? Obrigada, mãe. Eu amo. Tá feliz agora? Ah, tô feliz, mas o meu bico não sai. Tá bom. Eu vou pegar o celular e vou mostrar você em detalhe pras titias, tá bom? Tá bom. Porque você é muito linda. Eu sei. Espera só um pouquinho. Tá bom. E olha como minha princesa ficou linda. Toda de super heroína. Com o cabelo de lacinho, cheirosinho, perfumado. Linda, 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 linda. Esse biquinho que a mãe ama. E aí, filha, você gostou? Gostei, mãe. E esse cabelinho lindo? Olha meu cabelinho lindo, mãe. É? É. Gostou? Gostei. Por que tá bicuda? É, porque ele não sai, mãe. Vai ficar aí ainda. Faz assim, ó. Pede pras titias a escolher um nome pra você, porque você ainda não tem nome, viu? Ai, verdade, mãe. Então, escolha. Oi, titias. E titios também. Eu sei que gosta de biquê do repórnio. Coneca. Ó, escolha nome bonito pra mim, que eu não tenho, tá bom? Tá. Aí fala pra eles também. Não esquece que vai ter que pedir pra se inscrever. Tudo aquilo que você já sabe. Vamos ver se você decorou. Deixa eu ver. Peraí. Olha. Se inscreve no canal. Arroba. Esqueci, mãe. Ô, meu Deus. Você não peça atenção mesmo, hein? É. Como é, mãe? Tá levando bronca agora. Fala, mãe. Eu esqueci. Arroba. Meu mundo rebone. É isso aí. Arroba. Meu mundo rebone com sol. Isso. Vai lá. Então se inscreve, curte. Vai lá. Compartilha. E na hora que você curtir, vai aparecer o ripar. Quando aparecer o ripar, você ripa também. Aperta aquele botãozinho lá embaixo, que aí você ajuda a minha mamãe. E se não fizer isso, você vai ficar brava? Eu vou continuar brava. Com esse biquinho? Uhum. Esse biquinho aqui? Lindo. É? Aham. De novo, mais um beijo. Você tá linda, filha. Eu sei, mãe. Ah, e eu tô outra coisa também. Já 27 de outubro, vai ter encontro rebone. Ah, é verdade, mãe. 27 de outubro, vai ter encontro rebone. Lá no parque Ibirapuera, Portão 1 e 2. Às 11 horas. Às 11 horas, tá? Quero todo mundo lá. Mas eu não sei se você vai. Eu acho que eu vou. Você acha? Eu acho. Com esse bicão todo? É, todo mundo gosta do meu bico. Tá bom, então. Fala tchau para as tias, porque você vai descansar. Tá bom. Tchau, gente. Manda beijo para as tias. Fala que você gostou muito. Você gostou de estar aqui? Adorei, mãe. É? É, muito, muito. Não parece? Mas eu gostei. É que meu bico é bonito. Tá bom, então. Beijo, meu amor. Manda beijo. Fala tchau. Beijo, meu povo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música Música